O Rai! O medo já anda no ar, dizem que há mexer, mas que confusão. É a vizinha que já tem, o neto carro e nação, não fala com ninguém. E até já neto medo, e já se descobriu que ela faz mexer. Cuidado com a vizinha, porque ela mete medo, e faz mexer. E faz mexer, ela faz grandes vidas, guarda tudo em segredo, e faz mexer, e faz mexer. Cuidado com a vizinha, porque ela mete medo, e faz mexer, e faz mexer. Ela faz grandes vidas, guarda tudo em segredo, e faz mexer, e faz mexer. No bairro andam a falar, que lhe saiu a lutaria, mas viemos a descobrir, que ela afinal fazia bruxaria. É a vizinha que já tem, o neto carro e nação, não fala com ninguém. E até já neto medo, e já se descobriu, e ela faz mexer. Cuidado com a vizinha, porque ela mete medo, e faz mexer. E faz mexer, ela faz grandes vidas, guarda tudo em segredo, e faz mexer. E faz mexer, cuidado com a vizinha, porque ela mete medo, e faz mexer. E faz mexer, ela faz grandes vidas, guarda tudo em segredo, e faz mexer. E faz mexer. E faz mexer, ela faz mexer, e faz mexer. Cuidado com a vizinha, porque ela mete medo, e faz mexer, e faz mexer. E faz mexer, ela faz grandes vidas, guarda tudo em segredo, e faz mexer, e faz mexer. Cuidado com a vizinha! A vizinha faz mexer. Tudo bem? Tudo bem, saúde? Dá-me o branquinho. Gostas, não gostas? Gosto mais deste. Fica bem com a camisa. Fica bem, Sérgio. E então, rapaz, que contas? Olha que conto. Em primeiro lugar, bom dia a todos, gente boa! Bom dia! Está tudo muito franquilo. Sabes que este lado acordaram às 5 da manhã. Também eu, também eu. Vem ainda a esperança, e nós sabemos que a esperança é a última a correr. Eu ainda tenho esperança que vou servir um bom café. Olha, café para toda a gente! Saúl, como é que está a correr este teu trabalho? Olha, graças a Deus está tudo a correr bem. Quero só dizer, dia 10 de maio vou estar na tocha, por isso já sabem, e dia 17 vou estar nas caldas da rainha. Por isso, malta boa, comece a comprar os ingressos, faz favor. Faz favor, e mais nada. Os ingressos. E levas o rapaz, claro. Leve, sim, senhor. Ele hoje não o veio, está a descansar um bocadinho. Tem que ser, não é? É feriado o rapaz. Exatamente, exato. E é dia da liberdade também. É dia da liberdade. E viva a liberdade. E viva, sim, senhor. Viva, sim, senhor. Senão tu nunca poderias escrever as malandrices que escreves. Claro que não. Lavas ali com o lápis azul tungas. Ah, pois é. Também não ficava mal, também não ficava mal. Ah, ficava, ficava. Também não ficava muito mal. Às vezes precisavas assim num... Olha lá! Não, não, nada disso. Liberdade criativa, liberdade artística, que é uma conquista de abril muito importante. Obrigada, senhor. Muito obrigado, Leu. Muito obrigada. Obrigada. Como se diz da minha terra... Luís Amor. Como se diz da tua terra. Continuação de um sucesso. Muito obrigado. Eu adoro continuação. A continuação de um sucesso. Continuação.